Hoje é macacada! Tô bom café, galera! Acorda! Acorda! Olha aí o Fragância! Já lancei um balancinho aqui na casa do Davizão, olha lá! Hehehe Já deixei ver a marca E aí E aí E aí E aí E aí Cara eu sou um E aí E aí E aí E aí O café do Davi É só te banquer Olha aí que não viagem não, né? Não Tchau 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 Cidadezinha Só que vinha escondido Se tem uma mina, eu não tenho nem Tem canbole e tem chafone Tchau 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 Tchau! Música Gente bebê Isso é conexão Sente o cabelo Música 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 Seguindo! 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 Caralho! É igual a GoPro mesmo! A GoPro tem um bagulho que tu bota no corpo, já viu? É um cinto assim, mano! Mas tem que comprar, né? Vem com ela! Porra! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Muita gente fala a mão da Eva... Mas a Eva... A Eva... Não entendi! O tempo do passado É a parede do meu quarto Daí o meu chato Vou ser lembrado... Chama! Chama na Gareguiçal! Chama na Gareguiçal, bebê! Que é lançado aqui, ó... O cajão aqui é o tom! Essa aqui, ó... Minha garganta arranha, não é? Eu ia falar essa aguada! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL